Salve o povo de Deus com a mais perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos saúda é seu irmão em Cristo, irmão Marlon Ricardo Bege, da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, aqui no estado do Paraná. Que Deus em Cristo Jesus abençoe sua vida grandemente em nome de Jesus. Nós vamos estar aqui, glórias a Deus, glórias a Jesus, selecionando aqui os melhores hinos, glórias a Deus, glórias a Jesus de adoração ao nosso Deus, amém? Louvaste em nome de Jesus. Daqui a pouco nós vamos estar entrando com a oração e depois ministração da palavra de Deus. Seitas e heresias, glórias a Deus, glórias a Jesus, catolicismo romano, amém? Vai ser a primeira parte do nosso estudo, glórias a Deus, glórias a Jesus, sobre o catolicismo romano, amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus, vamos estar louvando a Deus, amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus e daqui a pouquinho vamos estar orando e ministrando a palavra do Senhor. É sempre desse jeito, é sempre desse jeito, é errado, é sempre errado, mas gosta de por defeito. É sempre desse jeito, é sempre desse jeito, é sempre desse jeito, é errado, é sempre errado, mas gosta de por defeito. Deus fez o homem, sua imagem e semelhança, quem é errado nunca vive insatisfeito, gosta do erro e por isso vive errado. Nas coisas santas ele começa por defeito, mas é sempre desse jeito, é sempre desse jeito, é sempre desse jeito, é sempre errado, mas gosta de por defeito. E na igreja tem um coral que canta bem, os componentes gostam de cantar direito, mas o errado ele não canta e nem ajuda, e no coral ele começa por defeito. Mas é sempre desse jeito, 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 é sempre desse jeito. Desse jeito, o errado é sempre errado Mas gosta de por defeito É sempre desse jeito É sempre desse jeito O errado é sempre errado Mas gosta de por defeito Se um irmão é convidado pra pregar Quem é errado Logo já fica sem jeito Pois a palavra nessa noite Vem pra ele O pregador naquela noite tem defeito Mas é sempre desse jeito É sempre desse jeito O errado é sempre errado Mas gosta de por defeito É sempre desse jeito É sempre desse jeito O errado é sempre errado Mas gosta de por defeito Quem é errado Sempre gosta de errar Quem é errado Nunca vive satisfeito Mas quando ele for lançado do inferno Até na chama Sei que lá vai por defeito Mas é sempre desse jeito É sempre desse jeito O errado é sempre errado Mas gosta de por defeito É sempre desse jeito É sempre desse jeito O errado é sempre errado Mas gosta de por defeito É sempre desse jeito É sempre desse jeito, errado, é sempre errado, mas gosta de por defeito É sempre desse jeito, é sempre desse jeito, errado, é sempre errado, mas gosta de por defeito Um povo santo, que roga, que te ama, que te adora E sente saudade, e te quer bem, minha herança é você, Jerusalém 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 Eu te adoro, eu te amo, te quero bem Toma minha vida por você, Jerusalém Sonhamos tanto Com este dia Então eu canto A melodia Estou no porto Da salvação Espero Cristo Espero Cristo recorrer meu coração Jerusalém 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 Eu te amo, te quero bem Dou minha vida por você Jerusalém Esta humanidade está mudando o uso natural Homens e mulheres desta maneira estão indo mal As mulheres de calça comprida, bem agarrada O reino dos homens ainda não ficam envergonhadas Quando Jesus novamente na terra volta Você não pode ir, então no abismo vai O reino dos homens ainda não ficam O reino dos homens ainda não ficam Sou grande e arrastada Quando Jesus com grande glória Nas nuvens descer Oh minha irmã Naquele dia vai se arrepender Quando Jesus Na valente e na terra voltar Você não pode ir Então o abismo vai ficar Os homens também Os de costeleta E outros barbudo Calça apertada Boca de sino E outros cabeludo Homem de mulheres Mulheres de homem Está misturando Até brinco na orelha Também esmalte o nome Está usando Quando Jesus Novamente na terra voltar Você não pode ir Então o abismo vai ficar Amém Glórias a Deus Glória a Jesus Cristo Saúdo a todos os irmãos e irmãs Que estão participando desta live de doutrina Neste dia de hoje Com a mais gloriosa paz De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Glórias a Deus Glória a Jesus Quem vos saúda É seu irmão em Cristo Irmão Marlon Ricardo Bege Da igreja Pentecostal Do Filho de Deus Aqui no estado do Paraná Que Deus abençoe A vida de todos os irmãos e irmãs Que Deus abençoe os inscritos do canal Tanto no canal Da igreja Pentecostal Do Filho de Deus Como também Da igreja Do canal da rádio Louvores de Sião Amém Glórias a Deus Glória a Jesus Louvado seja o nome de Jesus Cristo Pela vida de todos os inscritos aí Nosso canal Que tem nos ajudado Que Deus abençoe A sua vida Abundantemente Em nome de Jesus Amém E os irmãos podem estar Colocando seus links Pastor Evandro Antônio Quirino Está colocando os links Dos canais de Sã Doutrina Amém Temos aí o canal Do nosso irmão Esdras Da IPFD Glórias a Deus Glória a Jesus Amém Os irmãos se inscrevam No canal Servo de Deus Que sempre está orando Às nove horas da manhã Diariamente Amém Temos também o canal Do nosso irmão Alan Da IPDA Ceará Amém Os irmãos se inscrevam No canal do Servo do Senhor Amém Glórias a Deus Canal do irmão Adriano Germano Canal da irmã Maria Silva Que está tendo orações Às seis horas da manhã Amém Glórias a Deus Quando estou acordando Para ir trabalhar Às vezes acompanho A oração da Serva do Senhor Pela manhã Amém Glórias a Deus Irmãos se inscrevam No canal da nossa irmã Maria Silva Que tem lives Às seis da manhã E às quatro da tarde Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus E os irmãos se inscrevam Nos demais canais Que aqui estão O canal do irmão Josué Da irmã Roberta Do pastor Leandro Alves Da irmã Neuvaíze Do pastor Gledson Amém Do irmão Josué Amém Do canal do irmão Evandro Quirino Também Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus O canal do irmão Giliard Glórias a Deus Irmãos se inscrevam O irmão Giliard Sempre está postando Hinos antigos Hinos de doutrina Hinos que Aleluias Glórias a Deus Hinos inspirados Pelo Espírito Santo de Deus Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus São hinos Aleluias Que fala ao coração Do pecador Amém Louvado Em nome de Jesus Amém Meus irmãos Vamos orar Meus irmãos E vamos estar meditando Nas sagradas escrituras Amém Vamos Aleluias Glórias Em nome de Jesus É estarmos Conectados Com o trono Da graça Do pai Amém Vamos louvar Vamos Aleluias Buscar a Deus Enquanto se pode achar Invocar o nome Santo do Senhor Enquanto ele está perto Oremos Neste momento Querido e amado Deus Pai da eternidade Nosso Deus E nosso Pai Em nome de Jesus Papaizinho querido Nós queremos Ó Pai Te agradecer Ó Pai Por mais esta rica E gloriosa oportunidade Que o Senhor Que o Senhor tem nos concedido Nesta noite Ó Pai De nós estarmos aqui Ó Senhor Ministrando a Tua Santa Palavra Ministrando a Tua Santa Doutrina Pai Senhor Jesus Que o Senhor Venha estar abençoando Ó Pai Esta live Desta noite Pai Que o Senhor Venha estar Anagasuri Mikantalabaia Abençoando Ó Pai Aleluias A vida Diz cada um Dos meus irmãos Irmãs Tanto aqui No bate-papo Como fora dele Ó Deus De glória Deus de poder Que o Senhor Esteja abençoando Ó Pai Alabrasuri Mikantalabaia As nossas vidas Mais uma vez Senhor Meu Deus E meu Pai Em nome de Jesus Papaizinho querido Toma A minha vida Toma Esta fraca Pessoa Que eu sou Jesus querido Para estar Ministrando A Tua Palavra Papai Ah Senhor Que eu não venha Falar nada De mim mesmo Que eu não venha Papaizinho querido Falar nada Papai De mim Mas que eu venha Falar segundo A Tua Palavra Ó Deus De glória Deus de poder Venha estar abençoando A cada um dos meus Irmãos e irmãs Que aqui estão Nesta noite Ó Pai Daqueles que Aqui estão Daqueles que Hão de chegar Ó Deus de glória Deus de poder E daqueles que Não vão poder Participar Ó Pai Mas que o Senhor Sabe O Senhor Conhece Ó Pai Os motivos Ó Pai Aleluia De cada um Ó Deus de glória Deus de poder Continua nos abençoando Nos dando graça Sobre graça A cada dia a mais Para estar Te servindo Vem estar repreendendo Ó Pai Toda a fúria Do diabo Toda a obra Do adversário Toda a obra De satanás Vai botando Por terra E lançando Ao chão Vai queimando Meu Deus e meu Pai Toda a fúria Do diabo Vai botando Por terra Meu Pai E meu Rei Vai queimando Vai queimando Meu Deus Toda a obra De macumbaria De feitiçaria De bruxaria De umbanda De quimbanda De candomblé Vai queimando Meu Pai Vai queimando As legiões Demoníacas Ó Deus e Pai Que muitas das vezes Papai Tem lançado setas Muitas vezes Até mesmo Papai Para até desistirmos Da caminhada Ó Deus de glória Deus de poder Mas maior é o Senhor Na nossa vida Maior é o Senhor Que tem nos dado graça Papai Aleluia Para te servir Ó Deus de glória Deus de poder Em nome de Jesus Ó Pai Nos ajude Senhor Nos ajude Porque nós somos Fracos E carentes Da tua presença Carentes Da tua graça Nós precisamos De ti Ó amado Espírito Santo Faz a tua Grande obra Em nosso meio Ó Deus e Pai Faz a tua Grande obra Pai Em nossas famílias Em nossos lares Em nossas Casas Ó Pai Na nossa parentela Ó Deus Salva aqueles Ó Pai Que ainda não aceitaram Ao Senhor Como Senhor E salvador De sua vida Faz a tua Grande obra Papai Ó Rabá Suribikantalabaya Faz a tua Grande obra Meu Deus e meu Pai Para a glória Do Pai Do Filho E do Doce Espírito Santo De Deus Amém E amém Jesus Glórias a Deus Glórias a Jesus Meus irmãos Vou sair daqui Um pouquinho Aqui do Glórias a Deus Pronto Amém Louvado seja o nome De Jesus Cristo Louvado seja Deus Bom meus irmãos e irmãs Vamos abrir As nossas Bíblias Amém meus irmãos Sem perca de tempo Glórias a Deus Glórias a Jesus No Evangelho de Marcos Amém Evangelho De Jesus Cristo Segundo escreveu Marcos Amém Capítulo 7 Verso 5 Aleluias A seguir Glórias a Deus Glórias a Jesus Santo é o nome do Senhor Marcos Marcos Capítulo 7 Verso 5 A seguir Meus amados irmãos Glórias a Deus Glórias a Jesus Amém Aleluias Marcos Capítulo 7 Verso 5 Nos diz A Sagrada Escritura Depois Perguntaram-lhe Os fariseus E os escribas Por que não andam Os teus discípulos Conforme A tradição Dos antigos Mas comem O pão Com as mãos Por lavar E ele Respondendo Disse-lhes Bem Profetizou Isaías A seca de vós Hipócritas Como está Escrito Este povo Honra-me Com os lábios Mas o seu coração Está longe De mim Em vão Porém Me honram Ensinando Doutrinas Que são Mandamentos De homens Porque Deixando O mandamento De Deus Retende A tradição Dos homens Até aqui Meus irmãos Glórias a Deus Glórias a Jesus Amém Meus irmãos Meus irmãos Conforme O prometido Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Nós vamos estar falando sobre Aleluias A última seita Pelo menos Dessa primeira parte Que nós estudamos Desde O mês de março Nós estamos estudando Há dois meses Meus irmãos Irmãs Acerca de seitas E heresias Aqui nas terças-feiras Aleluias Aqui no canal Da Igreja Pentecostal Do Filho de Deus Amém Falamos sobre os mormons Falamos sobre os adventistas Atimudia Falamos sobre As testemunhas de Jeová Falamos também sobre Congregação cristã E Catolicismo Romano Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus E parece que depois Do catolicismo Romano Amém Glórias a Deus Vai virar A Igreja Da Unificação Amém Glórias a Deus Glória a Jesus Que daí nós vamos estar Encerrando Essa primeira parte Desse módulo De seitas e heresias Amém Nas lives De doutrina Glórias a Deus Glória a Jesus Bom meus irmãos Louvado seja o nome Jesus Vamos falar um pouquinho Sobre o catolicismo Romano Amém Vamos falar um pouquinho Sobre a origem Da Igreja Católica Da Chamada Igreja Católica Apostólica Romana Pelo nome Meus amados irmãos Irmãs Os irmãos Podem perceber Que há uma certa Confusão Quanto ao nome Da instituição Amém Eu já vou explicar O porquê A Igreja Veja só Como ele se define Igreja Católica Apostólica Romana Amém A palavra Católica Meus irmãos Ou católico Católica Significa Universal Amém Glórias a Deus Glória a Jesus Então Se ele se considera Uma Igreja Universal Universal Glórias a Deus Glórias a Jesus Como é que eles podem ser Romanos Amém Glórias a Deus Glórias a Deus Porque uma Igreja Universal Ela abrange Vamos dizer assim Pelo menos que seria Na teoria Glórias a Deus Uma Igreja Se ele se considera Uma Igreja Universal Claro Ele deveria abranger O mundo todo Amém Não se definir Como Romanos Amém Então ele se define Além de Universais Romanos Igreja Católica Apostólica Romana Mas enfim Glórias a Deus Glórias a Jesus Uma Igreja Uma instituição Que já começa Com confusão Os irmãos Podem estar certos Podem estar certos Do que eu vou dizer Não tem Deus Nessa história Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Porque a palavra Do Senhor Meus irmãos Irmãs Em 1 Coríntios Capítulo 14 Verso 33 Diz que o nosso Deus Não é Deus De confusão Mas sim De paz Como em todas As igrejas Dos santos Amém Mas vamos falar Um pouquinho Sobre a origem Do catolicismo Romano Amém Meus irmãos O catolicismo Romano Ele surgiu De fato Por volta Do ano 325 Depois de Cristo Por ocasião Da suposta Conversão Meus irmãos Do imperador Romano Constantino Ao cristianismo Amém Esse mesmo Imperador Meus amados Irmãos Irmãs Ele convocou Um concílio De igrejas E esse concílio Foi coordenado Por Osia Córdoba Que Juntamente Com mais de 318 Bispos No caso Todos eles Cristãos Porque Glórias a Deus Até antes Desse concílio Glórias a Deus Glória a Jesus Antes de 325 O catolicismo Romano Ele não Existia Amém Ou seja Antes 325 Não se ouvia Falar de Catolicismo Romano Ou de Instituições Ou de Denominações Amém Glórias a Deus Glória a Jesus Até porque As igrejas Eram conhecidas Por cidades A igreja de Corinto A igreja De Filipe De Filipe A igreja De Éfeso E por aí vai Amém Assim que eram as igrejas Conhecidas Pelas cidades Onde havia Irmãos Irmãs Que guardavam A doutrina celestial Que guardavam Aleluias A doutrina A santa doutrina Do Senhor Jesus Eram conhecidas Pelas cidades Onde Residiam Amém Glórias a Deus Glória a Jesus E Constantino Meus amados irmãos Nesse período Ele funda Meus amados A igreja do Salvador Num bairro nobre De Roma Amém Que tinha por nome Vaticanus Amém Os bispos Que ali existiam Meus amados Começaram a construir Palácios Em volta Dessa igreja Do Salvador Né Formando assim O que a gente conhece Hoje como O principado Do Vaticano O Vaticano Meus amados O principado Do Vaticano É reconhecido Como uma nação Como um estado Amém Glórias a Deus Glória a Jesus É um É um principado Encravado Né Glórias a Deus Da cidade De Roma De Roma Amém Capital da Itália Glórias a Deus Glórias a Jesus É No ano 381 Meus amados A igreja Pela primeira vez Ela recebe Um nome Amém O nome Católica 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 Católico Glórias a Deus Que significa Universal E através do Concílio de Constantinopla Através do decreto Cunctus Pópolos Amém Que foi Elaborado Meus irmãos Pelo Imperador Teodósio Amém Que Aleluias Aleluias Mediante Essas alterações Né Meus irmãos Mediante Essas mudanças Glórias a Deus Glórias a Jesus A igreja de Roma Né Que seria o nome Correto Né Deixou de ser Uma igreja De caráter Apostólico Amém Que no caso Deixa uma Dúvida Quanto a sua origem Então no caso Como é que Uma igreja Meus irmãos Perguntei a princípio E pergunto de novo Como é que uma igreja Ela pode ser católica Que já sabemos Que o significado Da palavra católica Universal E romana Ao mesmo tempo Amém Glórias a Deus Glória a Jesus Meus irmãos É Entretanto Após a fundação Da igreja católica Ou Ela ser denominada Né Como Glórias a Deus Glórias a Jesus Como católica Não ainda Mesmo Ela tendo sido Denominada Como igreja católica Não havia O famoso Sistema de papado Como a gente conhece Nos dias de hoje Né E isso Perdurou Até o século V Amém Esse tipo Esse tipo de tratamento Meus irmãos Ele só começou A ser utilizado Lá por volta Do ano 304 Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus É E naqueles dias Meus amados Ninguém De certo modo Imaginava Que o apóstolo Pedro Ele fosse Um homem Casado Isso A palavra De Deus Nos afirma Quando Jesus Ele curou A sogra De Pedro Então Para uma pessoa Ter sogra É sinal De que a pessoa É casado Glórias a Deus Glórias a Jesus Santo É o nome Do Senhor E meus amados Depois da igreja primitiva Ser formada Através dos apóstolos As sagradas escrituras Meus amados Nos deixa Recomendações Meus amados Irmãos e irmãs Para que Se estabelecessem Os bispos Ou presbíteros Ou pastores Como os irmãos Queiram Diáconos Que foram os líderes Da igreja Em seu início Amém A ideia Católica Meus irmãos De que O apóstolo Pedro Fosse O primeiro Papa É totalmente Herético Que foi somente Ensinado Meus irmãos Isso daí Essa história De Pedro Seu primeiro Papa Glórias a Deus Glórias a Jesus Somente foi ensinado E divulgado Somente com o propósito Meus amados De valorizar O sistema Que estava sendo Formado Por esses primeiros Bispos De Roma Glórias a Deus Glórias a Jesus Ou seja O famoso Conto Da carochinha Do capiroto Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Lá pelo ano Quatrocentos Meus amados Irmãos As igrejas Estariam debaixo De um certo Domínio Patriarcal Que tinha Cinco Patriarcas Meus irmãos E esses Patriarcas Eles comandavam As igrejas Nessa época Esses Patriarcas No caso Eram Os bispos De Antioquia De Jerusalém Alexandria Constantinopla E claro O que viria a se tornar Mais tarde Meus irmãos O berço De todo o papado Roma As igrejas No caso Eram tidas Como livres Só que Essa liberdade Toda Durou apenas Um ano Glórias a Deus Glórias a Deus Por que eu digo isso? Porque no ano Quatrocentos e um Essas igrejas Perderam autonomia Quando O papa Inocêncio Primeiro Ele se Autodenominou Governante De todas as igrejas E que Ele afirmava Meus irmãos Que qualquer Divergência Fosse levada Até ele Então Meus amados Irmãos O primeiro Papa Considerado Por muitos Doriadores Após muitas Pesquisas Não foi Pedro não Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Como A igreja Católica Ela afirma Mas sim O papa Leão Primeiro No ano De Quatrocentos e Quarenta Ele foi Segundo Os historiadores Ele foi o primeiro Papa Da igreja Católica Amém E este Papa Querendo De certo modo Impor respeito Ele Afirma Glórias a Deus Em seus prescritos De que Resistir a sua Autoridade Seria ir direto Para o inferno Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus E no meio Dessa confusão Desenhada Pelo Mesmo Houve uma Disputa Entre os Bispos de Roma E Constantinopla Amém E no que se refere A liderança Do cristianismo No ano Quatrocentos e cinquenta E um Meus amados irmãos Através do Conselho da Calcedônia É concedido Esse direito Para ambos Os papas Amém O papado Dos dias de hoje Meus amados Como a gente Conhece Nos dias de hoje Ele foi Desenvolvido Meus amados De uma forma Bem gradativa Amém Glórias a Deus De pouquinho Em pouquinho Primeiramente Meus amados Foi sustentado Pelo Império Romano Que se introduziu No meio Do cristianismo Amém E que não se Respalda Meus amados Irmãos De forma Alguma Glórias a Deus Com as Sagradas Escrituras Que identificam O mesmo Como a ponta Pequena De Daniel Capítulo 7 Verso 8 Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Cristo Santo é o nome Do Senhor E já o estado Territorial Meus amados Do Vaticano Ele surgiu Meus amados Irmãos Com o Papa Estevão Segundo Amém Entre os anos De 741 A 752 Depois de Cristo Que persuadiu Pepino Que era um Um comandante Do exército romano A conquistar Os territórios Da Itália Amém E doá-los Para a igreja Carlos Magno Que era o pai Deste comandante Do exército romano Pai de Pepino Ele Confirma Meus irmãos As tais doações No ano 774 Depois de Cristo Fazendo assim Que a igreja católica Assumisse A posição De potência Meus amados Mundialmente Reconhecida Então Surgiu O Santo Império Romano Que estava Debaixo Da autoridade Do considerado Papa-rei E esse império Meus amados Durou Mais de Mil e cem Anos Amém Durou Um milênio Mais um século Meu Deus Meu pai Carlos Magno Meus irmãos Quando estava Na sua Velhíssima Meus irmãos Ele Disse Arrependido De doar as terras Para a igreja católica E Ele Agonizava Meus irmãos Sofrendo De pesadelos Horríveis Na sua Consciência E Ele sempre Se lamentava Dessa forma Como justificar Diante de Deus Pelas guerras Que irão Devastar A Itália Pois os papas São ambiciosos Eis porque Se me apresentam Imagens Horríveis E monstruosas Que me apavoram Devo merecer De Deus O mais severo Castigo Amém Glórias a Deus Glória a Jesus Já o Papa Nicolau Meus irmãos Entre os anos De 858 A 867 Ele foi o primeiro Papa Meus amados irmãos A usar uma coroa Amém Glórias a Deus Glória a Jesus Que serviu Para valer Sobre o hospiceu Dos documentos De Isidoro Meus irmãos Chamadas As decretais De Isidoro Que surgiu Em 857 Meus amados irmãos Essas decretais Falsas Né Elas Só confirmavam As pretensas Ambições Dos bispos de Roma Do século 4 Amém Que levavam Meus amados irmãos O poder dos papas Essas decretais Meus irmãos Não passam de Invenções Mentirosas Produzidas No inferno Amém Glórias a Deus Glória a Jesus Cuja sua mentira Ela foi descoberta Meus irmãos Depois que O Papa Nicolau Ele faleceu Amém E que alegava Que esse documento Estava em poder Da igreja Durante séculos Não passava de uma De uma balela Mentira Amém E essas falsas Decretais Meus amados irmãos Irmãs De Isidoro Elas selaram A pretensão Do clero medieval Em busca do poder E o papado Que era recente Acabou se tornando Antiquado Amém Glórias a Deus Glória a Jesus Essas decretais Meus amados irmãos Elas são consideradas Pelos historiadores Como o maior embuste Da história A maior mentira Da história Esses documentos Só ajudaram A fortalecer E antecipar Em praticamente Cinco séculos Meus irmãos O poder papal Que também Serviu Para a base Das leis Canônicas Católicas Amém Essa farsa toda Meus irmãos Em volta Esse pseudodocumento Colaborou Para que o Papa Gregório VII Entre os anos De mil e setenta e três A mil e oitenta e cinco Decretasse O direito exclusivo De governar A igreja Amém Como os irmãos Podem ver Aleluias Os papas Eram obcecados Pelo poder Amém Os papas Eles Glórias a Deus Glória a Jesus Louvados Seja o nome de Jesus Agiam como verdadeiros Imperadores Como verdadeiros Reis Glórias a Deus Glória a Jesus Mas Meus amados irmãos Em mil e trezentos e quatro O rei Felipe da França Ele enfrenta o Papa Amém Glórias a Deus Glória a Jesus Devido A perseguição Da igreja E os altos impostos No país O rei francês Ele envia um emissário A Roma Para prender o Papa Fazendo isso Com que o império papal Fosse humilhado Levados para Avignon Uma cidade na França São tratados como Simples instrumentos Da corte francesa Entre os anos De mil e trezentos e cinco A mil e trezentos e sete Nesse tempo O catolicismo Teve dois papas Considerados Meus irmãos Infalíveis Olha só Dois papas Considerados Infalíveis Um em Avignon Que é a sede do governo francês E o outro em Roma Que profetizavam Maldições Meus irmãos Um para o outro Em mil e trezentos e setenta e sete Durante o papado De Gregório Nono A sede da igreja Já unificada Volta para Roma Mais precisamente Para o Vaticano Amém Glórias a Deus Glória a Jesus E no século XV É derrubada A igreja do Salvador Que foi construída Por Constantino E no seu lugar É levantada A famosa Basílica de São Pedro Conhecida hoje Como Basílica de São Pedro Em Roma Os papas Meus irmãos Eles sempre estiveram Envolvidos em guerras Glórias a Deus Glórias a Jesus Tanto que Em mil setecentos e noventa e oito O Papa Pio VII Ele foi preso Por Napoleão Bonaparte Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus E no ano de mil oitocentos e setenta O Papa Pio IX Governava Roma Com mais de dez mil soldados franceses Quando a França Ela retirou suas tropas Victor Emanuele Mais tarde Ele invade a cidade de Roma Tomando o poder dos papas Que humilhados Tornaram-se súditos Do império italiano Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus E até o ano de mil novecentos e vinte e nove O papado Meus irmãos Esteve limitado Ao Vaticano Glórias a Deus Glórias a Jesus Que nesse ano Assinam o tratado de latrão Que dava legalidade A esse pequeno estado Político-religioso Controlado pela Cúria Romana E governado por Dezoito velhos Cardeais Italianos Que gerenciam a carreira dos bispos E monsenhores Ou seja O papa Ele fica de fora Desse governo Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Meus amados O papado Ele não passa De uma instituição italiana Que se originou Do extinto Império Romano Amém E que está perdurando Aí meus amados irmãos Até os dias de hoje Sobrevivendo A custa De astutas alianças políticas Como No caso Dos francos De Carlos Magno Das fraudes Como no caso Das decretagens de Dório E se servindo Meus amados irmãos Dos exércitos Reis E também Da tão conhecida Inquisição Que matou Tantos cristãos Protestantes 25 milhões De pessoas mortas Durante a inquisição A igreja católica Romana Meus irmãos Matou mais pessoas Do que Hitler Na segunda guerra mundial Hitler Matou Só 6 milhões De pessoas A igreja católica Na inquisição Matou 25 milhões Quatro vezes Mais Pessoas Do que Hitler Na segunda guerra mundial A igreja católica Matou Porque Aleluia Glórias a Deus Essas 25 milhões de pessoas Em grande sua maioria Eram pessoas Que se levantavam Contra Aleluia O regime autoritário Da igreja católica E desses 25 milhões Contam-se Irmãos nossos Que protestavam Glórias a Deus Glória a Jesus Contra esse sistema Glórias a Deus Antibíblico Esse sistema Oriundo Do inferno Glórias a Deus E herético Que é a igreja Católica Apostólica Romana Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Muito sangue De nossos irmãos E irmãs Em Cristo Jesus Foram derramados Nessa inquisição Meus amados Glórias a Deus A inquisição É um Capítulo triste E negro Da igreja Católica Apostólica Romana Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Louvado Seja o nome De Jesus Santo É o nome Daquele Que vive E reina Para todo O sempre Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus E claro Meus irmãos Que os primeiros Bispos Antes de 304 Foram Homens bons Amém Dos quais A igreja Do primeiro século Abrigou Que estavam Alheios Ao domínio Do Vaticano Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Sabiam Que os tais Vigários de Cristo Não eram tão santos Né meus amados Como muita gente Naquela época Pensava Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Nos dias de hoje Meus amados A igreja romana Ela trabalha Muito forte Amados irmãos Irmãs No que diz respeito Meus amados Aos pobres Sempre pregando A mensagem Que os ricos Tem que repartir Suas riquezas Mas é claro Desde que não mexa Nas riquezas Do Vaticano Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus São muito espertinhos Né Os bispos de Roma Amém Então quer dizer Pregam a mensagem De que Os ricos Os empresários Os presidentes Da república Tem que repartir Suas riquezas Com os pobres Mas eles mesmos Não abrem mão Das suas não Para repartir Com os pobres Você vê Como é que é As coisas Meus amados Irmãos Como que A ganância O amor ao dinheiro Leva Tais pessoas A dizerem Tanta besteira A pregarem Tanta coisa Glórias a Deus Glórias a Jesus Que Louvado seja o nome de Jesus Não faz sentido nenhum Então Glórias a Deus Glórias a Jesus Santo é o nome do Senhor Aleluias Essa visão Meus amados irmãos Por parte do Vaticano Ela tem como Objetivo Como foco Atrair as massas Né Que eles já perderam Né E eles Usam Meus amados Essa tática Desesperada Sabe aonde No próprio No próprio país Aonde Surgiu O papado Na Itália Glórias a Deus Glórias a Jesus Que é a sede Do governo papal Né Meus irmãos Onde Segundo estatísticas 25% Dos italianos São católicos Praticantes Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Se comparado Se comparado né Aos 41% De italianos Praticantes Do catolicismo Em 1968 Ou seja Houve uma redução De praticamente Quase pela metade Em relação a 68 Glórias a Deus Glórias a Jesus Então meus amados irmãos Aí vem a pergunta Né Se os papas Eles não estão conseguindo Manter os seus adeptos Dentro do seu próprio país Que é praticamente Onde surgiu O papado Como é que eles Esperam conseguir Meus amados irmãos Esse objetivo Em outros países do mundo Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Eles estão completamente Anos luz Meus amados De distância Do evangelho genuíno Glórias a Deus Glórias a Jesus Criando Um clima Meus amados De disputa Acirrada Das classes sociais Umas contra as outras Meus amados Mostrando assim Que trocaram O evangelho eterno De Jesus Cristo Pelas coisas desse mundo Que são temporais E passageiros Meus amados Conforme Está escrito em 1 João Capítulo 2 Verso 17 O mundo passa E toda a sua concupiscência Mas aquele que faz A vontade de Deus Permanece Para sempre Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Meu Deus Misericórdia Glórias a Jesus Glórias a Deus Agora meus amados irmãos Vamos estar falando sobre Rendas e vendas No Vaticano Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Meus amados irmãos Glórias a Deus Sem qualquer suporte financeiro E também Isso se deve também Para a sua baixa credibilidade Os papas e os bispos Eles começaram a introduzir O blefe O que é o blefe? É uma mentira Amém? Mais uma mentira Além das muitas Que já inventaram Para adquirir Mais fortunas Para seus cofres Negociando Cargos Eclesiásticos E posições Que a cada uma delas Tinha o seu preço Glórias a Deus Glórias a Jesus Para ser um bispo Era um preço Para ser um padre Era um preço Era assim que funcionava Agindo como Verdadeiros Mercadores Eclesiásticos Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Eu vou citar aqui um exemplo Para se canonizar um santo Naquela época Para canonizar um santo O valor para ser pago Era de 23 mil ducados Se isso for trazido Para valores atuais Meus amados É um valor Que vai estar gerado Na casa dos milhões Amém? Glórias a Deus Glórias a Jesus Eles vendiam Meus amados Relíquias E pedacinhos Da cruz de Cristo Né? Eles faziam Negociações Com relação Ao perdão Dos pecados Né? Por meio De indulgências E eles colocavam O terror Na mente Dos fiéis Né? Com a Famosa Doutrina Do purgatório Né? Que inventaram Que se Os fiéis Né? No caso Né? Os católicos Ali Através das missas Pagas Né? Estariam de certo modo Livres dessa situação Né? No caso Os católicos Que estavam ali Né? Que não tem Conhecimento Da palavra de Deus Das sagradas escrituras E que não conhecem Ainda O amor de Deus Muitos deles Meus amados Caíram nessa falácia Caíram nesse engodo Nessa mentira Nesse 171 Dos padres e bispos Ali de Roma Amém? Glórias a Deus Glória a Jesus Aleluia E eles Cegamente Acabaram Acatando Esses dogmas Do catolicismo romano Glórias a Deus Glória a Jesus Havia um cidadão aí Católico Um dominicano Né? Por nome de João Tetzel Ele ficou muito famoso Meus irmãos e irmãs Glórias a Deus Glória a Jesus Por vender Né? Documentos de indulgências Do clero romano Amém? E havia uma Uma Né? Havia uma indulgência Que ele negociava Que garantia Meus irmãos Por antecipação O direito de pecar Sangue de Jesus Tem poder Amém? Glórias a Deus Glória a Jesus Havia uma outra Meus irmãos E essa Meus irmãos Por sinal Era a mais cara Aleluia Glória a Deus Que dava a seguinte Garantia Escutem essa Meus irmãos Ainda que tenhas Violado Maria Mãe de Deus Descerás para a casa Perdoado E certo Do paraíso Misericórdia Desde quando Deus tem mãe Glórias a Deus Glória a Jesus Deus é eterno Louvado seja o nome De Jesus Deus não tem Princípio de dias E nem fim Deus sempre existiu Glórias a Deus Ele é o criador Dos céus e da terra Louvado seja o nome De Jesus Maria Glórias a Deus Foi um instrumento De Deus Para que Jesus Cristo Viesse ao mundo Glórias a Deus Glórias a Jesus Aleluia Santo é o nome Do Senhor Então Maria Não é a mãe De Deus Coisa nenhuma Deus não tem mãe Glórias a Deus Glórias a Jesus O Papa Leão Dez Em 1518 Deu continuidade Com essa mentira Toda Amém Glórias a Deus Das rendas e vendas Com a necessidade De estarem fazendo A restauração Da igreja de São Pedro Que estava Tendo uns probleminhas Com rachadura Ele fez uso De uns cofres E cada cofre Desses Tinha uma frase Absurda Amém Como esta Escuta aqui Meus irmãos Aqui Olha É um absurdo Mesmo Essa frase Dizia assim Ao som De cada moeda Que cai Neste cofre Uma alma Desprega Do purgatório E voa Para o paraíso Meu Deus Do céu O purgatório Meus irmãos Em termos financeiros É onde o catolicismo Romano Meus irmãos Mais enriqueceu Né E isto É confirmado Meus irmãos Na palavra De um ex-padre Amém Chamado Doutor Humberto Holden Né Que ele afirma Meus irmãos Que com esses E mais outros Expedientes Né A igreja católica Recolhe diariamente No mundo Meus irmãos No mundo todo 500 milhões De dólares Vou repetir A igreja católica Ela recolhe Diariamente No mundo Todo 500 milhões De dólares Meio bilhão De dólares Todos os dias No mundo inteiro Meus amados O purgatório Meus irmãos Ele é Um comércio Espiritual E surgiu Esta ideia Diabólica Do purgatório Por parte Do catolicismo Romano No ano 1476 Com o Papa Sisto IV Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus O catolicismo romano Meus amados É uma É um tipo De instituição Meus amados Que em toda Aleluia Sua história Ela comercializou Meus irmãos As almas Dos homens Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus E quanto a isso A palavra de Deus Nos diz em Apocalipse Glórias a Deus Capítulo 18 Verso 13 Glórias a Deus Glórias a Jesus Apocalipse 18 Apocalipse 18 Diz a Sagrada Escritura Glórias a Deus Glórias a Jesus E canela E perfume E mirra E incenso E vinho E azeite E flor de farinha E trigo E gado E ovelhas E cavalos E carros E corpos E almas De homens Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Esse dogma Meus irmãos Ele gera Dois pecados De certo modo Também Gera crise De consciência Nos padres O primeiro Por estar pregando Uma mentira Para os seus fiéis Amém E o segundo Por estar recebendo Dinheiro Em nome da instituição Agindo Como Verdadeiros Mercenários Eles jamais Meus irmãos Jamais Em tempo Algum padre Bispo Papa Eles jamais Vão dizer Meus amados Que quando essas almas Deixam esse lugar Eles jamais Vão dizer Quando que essas almas Vão deixar o purgatório Não vão dizer Né Que é Para eles Segundo a visão católica Esse lugar É um lugar De punição temporária Né E no caso Meus irmãos Eles celebram Missas Sem fim Para uma pessoa Falecida Sempre que alguém Privado De entendimento Privado Das escrituras Sagradas Lhes pagar Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus E também Tem a questão Do confessionário Do confessionário Meus irmãos Que Aleluias Ele tinha Outros propósitos Né Que além Dos simples fatos Fieis estarem ali Confessando seus pecados Suas culpas Para o O O O Vigário Para o padre Amém Por exemplo Meus irmãos Eu vou explicar o porquê Em Portugal E na Espanha Meus irmãos Por exemplo Os confessionários Meus irmãos Eles serviam Para se obter Informações De cunho político Ou seja Informações Sobre Pensamentos Políticos De determinados Generais E denunciá-lo As autoridades Que já no caso Eram as esposas Os generais Que frequentavam Os confessionários E no caso Depois que as confissões Eram feitas Aleluias Eles faziam Uma espécie De legados De doações Dos peatos E de viúvas Que Clamando Por absorvição Eles eram Aliciados A fazerem Doações De terras E propriedades Meus irmãos Então Aleluias São Bernardo Que era O doutor Da igreja E mais tarde Foi canonizado Ele afirmou A seguinte frase O clero Se diz Pastores Mas O que são É roubadores Não Satisfeitos Com a lã Das ovelhas Bebem Seu sangue Amém Glórias a Deus Glória a Jesus Vamos falar um pouquinho Aqui meus irmãos Sobre A influência Do Vaticano Glórias a Deus Glória a Jesus O estado Vaticano Meus amados Irmãos 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 No que se refere a influência Ele nos tempos Para cá Vai estar tendo uma queda Bem vertiginosa Tanto dentro do catolicismo Como fora Uma certa autoridade Vaticano Chamado João Del Parma Que mais tarde Foi canonizado Também Afirmou A seguinte frase Que a cúria romana Meus amados irmãos Irmãs Está entregue A charlatanearia Ao embuste E ao engano Sem dar Atenção As almas Que se perdem Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Então O nosso amigo aqui Chamado João Del Parma Ele afirmou Que a Igreja Católica Ali O papado Eles eram Não passavam De um bando De charlatões E é o que Realmente são mesmo Bando de charlatões Mentirosos E nós sabemos Que Quem é o pai Da mentira Né meus irmãos É Satanás Glórias a Deus Glórias a Jesus Santo É o nome Do Senhor E no caso Meus irmãos Espiritualmente vazios O clero romano Ele Aleluia Apela sem dó Meus irmãos Para o Artificialismo Para manter Os fiéis Em torno Dele E no caso Meus irmãos Tudo Ali no Catolicismo Romano Tudo 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 Glórias a Deus Eu falo Porque eu já fui Católico Então eu sei O que tem lá Né Tudo no Catolicismo Meus irmãos É cheio De pompa E de destaque Isso aqui É uma coisa Certa Dentro do Catolicismo E Principalmente Meus irmãos O vestuário E as cores Dos papas Dos bispos Glórias a Deus Glórias a Jesus Eles não gostam De andar mal vestido Não Meus irmãos Não pense que ele anda Igual aos franciscanos Não Eles andam bem vestidos Andam na pompa Os papas Os bispos Os cardeais Glórias a Deus Glórias a Jesus Por que Por que Que ele se veste Nessa maneira Meus amados Vamos supor Que se um papa Se vestisse Como se veste Um pastor Com terno Gravata Sapato Certamente Se reduziria Em 70% O número Dos curiosos Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Por isso Que a indumentária Romana É de chamar Atenção mesmo Amém Agora meus irmãos Nós vamos conferir O que vai Nessa indumentária De um papa É uma pena Meus irmãos Que eu não tirei Uma foto Nada Uma imagem Para mostrar Porque o tempo É corrido Que eu ia explicar Parte por parte Do que é a indumentária Do papa Mas vamos lá Temos a Cazula Amitra O báculo A estola A meseta A batina O manto O palio A roqueta A faixa O solideu A coroa A tiara O escapulário As luvas De seda E os sapatos De pelica Vermelhos Bem colorido Que já tem Intenção mesmo Meus irmãos De chamar Atenção Glórias A Deus Glória A Jesus O papa João Paulo II Falecido papa João Paulo II Né Ele adicionou Mais uma indumentária Além destas Né Que os papas Utilizam Né Que foi O colete A prova De balas Né Que dois Deles Ele comprou Né Numa empresa Americana Né Especializada Na fabricação De armas Chamada Armored Body Amém Glórias A Deus Glória A Jesus Então o papa João Paulo II Além de toda Essa indumentária Toda Espalha Fatosa Ele também Usava Colete A prova De bala Amém Glórias A Deus Glória A Jesus E se os irmãos Prestarem atenção Glórias A Deus Glória A Jesus A maioria Católica Declarada Né Pelo Claro Romano Ela se encontra Né Em países Subdesenvolvidos Nas margens Da pobreza E mal Alfabetizados Meus amados Durante séculos Durante séculos A igreja católica Ela não Alfabetizou Ninguém E eles fazem isso Meus amados Agindo em má fé Né Glórias A Deus Com o propósito De explorar As massas Os mais pobres Né Os menos Instruídos Com as crendices Glórias A Deus Glórias A Jesus Eles nunca Incentivaram O povo Católico Ao ensino A leitura Ao exame Das sagradas Escrituras Glórias A Deus Glórias A Jesus Que com certeza Nos faz A chegar A Jesus Cristo Para recebermos Como Senhor E Salvador Nossas almas Que nos liberta Da ignorância Espiritual Amém Glórias A Deus Glórias E eu lembro Quando eu era católico Nunca levei Bíblia Na igreja católica Lá eles não Incentivavam Ninguém A estudar A Bíblia Glórias A Deus Glórias A Jesus E quando o Vaticano Meus amados irmãos Ele cita As religiões Minoritárias Eles se esquecem Dos milhões De cristãos Que foram exterminados Pelos papas Na inquisição Tentando Sem sucesso Meus amados Retardar O crescimento Do povo de Deus E a sua Multiplicação Amém Glórias A Deus Glórias A Deus Glória A Jesus Santo É o nome Daquele que vive E reina Para todos Sempre Amém Agora Meus amados Irmãos Vamos lá Para Vamos ver aqui O Vaticano E os seus Concílios Que alteravam A doutrina Cristã Genuína Vamos lá Meus irmãos Os dogmas Meus irmãos Criados pela Igreja Católica Não são Discutidos Entre eles E isso Meus amados De certo modo É um impedimento Para os padres Poder até discernir O certo e o errado Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus A maioria dos dogmas Eles tem como base Lendas E suposições Glórias a Deus Glórias a Jesus A paz do Senhor Jesus E o irmão Renato Ribeiro Deus abençoe Serva de Deus Então meus amados A maioria dos dogmas Ela tem como base Lendas e suposições E outros fundamentos E crendices Que levam O nível do cristianismo Ladeira Abaixo Glórias a Deus Glórias a Jesus E quase todos Meus amados Quase todos Eles Têm como propósito Fis lucrativos Ou seja Din din na conta Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus O barulhinho O som das moedinhas Caindo Na conta Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus É pra isso que serve Os dogmas Da igreja católica Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus E outros Glórias a Deus Dogmas Eles dão Autoridade Ao clero E influência Ou seja Além do dinheiro Poder Glórias a Deus Glórias a Jesus Vamos ver aqui Meus amados Algumas alterações Estranhas Sem base Nas escrituras sagradas Vamos lá Ano 304 Os bispos Pela primeira vez São chamados De papas Ano 310 É introduzido O dogma A oração Pelos mortos Amém Isso me lembra Um pouquinho De mormonismo Acho que os mormons Se inspiraram Nos católicos Para estarem Para estarem Orando E batizando Pelos mortos Também Uma coisa Meio mormonismo Amém No ano 320 É utilizar As administrações A vela Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Ano 325 Constantino Ele celebra O primeiro Conselho Ano 375 É instituída A adoração Aos santos Ou seja As imagens Cultura Os ídolos Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus A igreja É denominada Denominada Pela primeira vez Como católica Isso no ano De 381 Amém Ano 394 O culto cristão É substituído Pela missa Foi aqui Que surgiu A missa A missa Dos domingos Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Ano 416 Começa O batismo De crianças Glórias a Deus Glórias a Jesus A Bíblia É totalmente Contrária Ao batismo De crianças Jesus Foi batizado Com 30 anos De idade Glórias a Deus Glórias a Jesus Cristo Santo É o nome Do Senhor É instituído No ano No ano De 431 A 432 É instituído O culto A Maria Mãe De Jesus Ano 503 Meus amados É inventada A ideia Do purgatório Que é introduzida Como Que entra Como doutrina Como doutrina Da igreja Glórias a Deus Em 593 Ano 606 Surge A supremacia Papal No ano De 709 Meus irmãos Começa O costume Dos fiéis Beijar o pé Do papa Vai lá Beijar o pezão Do papa Cheio de Friera Misericórdia Sangue De Jesus Tem poder Ano 787 788 Adoração E culto Das imagens De escultura Amém Ano 830 A 840 Glórias a Deus Glórias a Jesus Começa a utilizar Os ramos E a famosa Água benta Amém E muito bem lembrado Aqui o irmão Evandro Quirino Lucas 2 21 Jesus ele foi Apresentado Quando era criança Era um costume Judeu Apresentar os meninos Ao senhor Ao oitavo dia Havia circuncisão E era apresentado Isso a criança Amém Glórias a Deus Glórias a Deus Quebra Qualquer pretensão Dos católicos De estarem Afirmando Glórias a Deus Glórias a Jesus Que o batismo De crianças É válido Não é não Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus É Em 933 A 993 É instituída A canonização Dos santos Amém Ano 1074 Instituição Do celibato Vamos lá Meus irmãos O que é o celibato Os padres A partir deste ano Não se casavam Mais Amém O celibato Seria Vamos dizer assim Os padres Teriam que ser Solteiros Para o resto da vida Para estarem Ministrando Ali As missas Glórias a Deus Glórias a Jesus Glórias a Deus Glórias a Jesus É introduzido No ano 1090 Meus amados O terço Glórias a Deus Aquelas bolinhas Que ficam contando Glórias a Deus Glórias a Jesus Ainda bem que Jesus Libertou minha mãe Desse negócio do terço Que a minha mãe Quando era católica Era muito idólatra Meu Deus do céu E aí se falasse Do tal do terço Ano 1140 Meus irmãos É instituído Os sete Sacramentos Glórias a Deus Glórias a Jesus Ano 1184 É instituída A inquisição A maior perseguição Aos cristãos Glórias a Deus Glórias a Jesus Santo é o nome Do Senhor Aleluia Glórias a Deus Então meus irmãos Estou rindo aqui O que o irmão Invento Quilino colocou Glórias a Deus Aqui O que o irmão Colocou um negócio Muito engraçado Que eu estava rindo Amém Glórias a Deus Do que o irmão Invento Quilino falou Amém É instituída A inquisição A maior perseguição Aos cristãos Eu vou estar fazendo Um estudo Sobre inquisição Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Louvado seja o nome De Jesus Matou mais de 25 milhões De almas Glórias a Deus A inquisição Matou mais Que a segunda guerra Amém Ano 1190 É feita A venda De indulgências Amém Ano 1200 A ceia do Senhor A ceia do Senhor É substituída Pela hóstia Amém Glórias a Deus Glória a Jesus Cristo Santo é o nome do Senhor Ano 1215 É instituída A transsubstanciação Ano 1216 É instituída A confissão Ano 1316 É feita pela primeira vez Inventada a tal Da reza da ave maria Glórias a Deus Glórias a Jesus Ano 1415 O caso Que era da santa ceia Ficou restrito Para o clero Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Em 1439 É decretado O purgatório Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Louvado seja o nome de Jesus Santo é o nome do Senhor É Ano 1546 É acrescentado Os livros apócrifos Na bíblia católica No cano católico Tobias Judite Sabedoria Macabeus I e II Eclesiástico E Baruque Amém Ano 1854 É anunciada A conceição imaculada Da Virgem Maria Amém Ano 1950 É anunciada A ascensão Da Virgem Maria Glórias a Deus Glórias a Jesus Agora meus irmãos Os irmãos vão saber Da onde veio o termo Protestante Amém Aqui Todos os irmãos e irmãs Que estão aqui São protestantes Amém Glórias a Deus Eu sou protestante A irmã A irmã A irmã Lejane Coelho é protestante O pastor Ivano do Quirino É protestante Amém A irmã Adriana Santos É protestante A irmã Adriana Também é protestante Amém Todos que estão aqui São protestantes Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Então meus amados Então meus amados O termo protestante Ele apareceu Pela primeira vez Meus amados Quando o Papa Clemente VII Ele tentou Impedir Meus irmãos Que o Evangelho de Cristo Ele fosse pregado Na Alemanha Amém Os cristãos Daquele país Que não eram católicos Eles protestaram Contra a atitude Meus irmãos Pretenciosa Do Papa Glórias a Deus Glórias a Jesus Que foram denominados Protestantes Por causa disso E esse termo Meus irmãos É utilizado Até os dias de hoje Meus irmãos Para identificar A todos os evangélicos Ou seja Nós Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Cristo Bom meus irmãos Meus irmãs Esta É a primeira parte Do estudo Glórias a Deus Sobre Catolicismo Romano Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Então O que a gente pode Aleluias Ver Sobre o catolicismo Romano Amém Além das Mentiras Que eles pregavam Além das indulgências Além do comércio Que era praticado Da igreja Comércio Eclesiástico Em troca de cargos Em troca de favores Glórias a Deus Glórias a Jesus Estarem vivendo As custas De governos De impérios Glórias a Deus Glórias a Jesus Nós vemos que A igreja católica Romana É uma igreja Completamente Apostatada Do evangelho É uma igreja Meus amados irmãos Que nem dá pra se chamar De igreja É uma seita mesmo Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus E não é de se admirar Glórias a Deus Que Aleluias Louvasse o nome de Jesus Em outros países Aleluias Glórias a Deus Não se fale de catolicismo Romano como seita Porque Glórias a Deus O catolicismo romano Ele não é tão predominante Em alguns países Como por exemplo No país da Alemanha Nos Estados Unidos Que são países Praticamente Protestantes Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Na Holanda Que é um país Praticamente Quase 90% Da população É protestante Então lá É pra eles assim Glórias a Deus Glórias a Jesus Eles não tratam disso Você não conta Em um estudo Sobre seita de heresias Do catolicismo romano Somente aqui No Brasil Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Louvado seja o nome Do Senhor Que você vai Ter acesso Glórias a Deus Glórias a Jesus E pra mim Claro A igreja católica romana É uma seita Como os mormons Como os adventistas Como os testemunhos Jeová Como a convenção cristã Por que meus amados Eles tentam Instaurar a confusão Na cabeça dos mais Mais necessitados Mais pobres Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Prega uma mensagem Glórias a Deus Que os ricos Aleluias Tem que Louvado seja o nome De Jesus Repartir suas riquezas Com os pobres Desde que não mexam No bolsinho do Papa Desde que não mexam No bolso do Papa Chico lá Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Aleluias Aleluias Glórias a Deus Glórias a Jesus Carla Bailarim Glórias a Deus Que Deus abençoe Sua vida Carla Bailarim Eu quero dizer algo Da parte de Deus Para você A partir de hoje Você Não é mais inocente Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Tudo isso aqui Se você pesquisar A fundo Você vai descobrir Carla Bailarim Que a história Da igreja católica Glórias a Deus Glórias a Jesus Começou Aleluias De forma errada Amém Começou com base De confusão Começou Aleluias Introduzindo A idolatria Amém A igreja católica Apostólica romana Queira você Ou não queira É uma igreja Apostatada Amém Perante a palavra De Deus Não estamos falando Aqui com base Achismo Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Estamos falando Mediante as sagradas Escrituras Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Não estamos falando Também Deixar isso bem claro Sobre as pessoas Que fazem parte Da igreja católica Mas sim Sobre as autoridades Que compõem O clero católico Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus E se eles fazem O que eles fazem Claro que eles fazem Para ajudar as pessoas Pobres Mas por que eles não Repartem as suas riquezas Com os pobres Carla Bailarim Por que eles não Repartem as suas riquezas É fácil Falar para um rico Repartir sua riqueza Com o pobre Mas eles mesmo Carla Bailarim Infelizmente Não fazem isso Com os pobres Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus E não é de se admirar Que todo dia Não é discurso de ódio Não é discurso de ódio Não irmã Amém Aqui ninguém está Com discurso de ódio Aqui nós amamos A todos os católicos Amém Só que o que a gente prega É a verdade Por isso que nós somos Denominados protestantes Porque nós protestamos Não é contra a pessoa Mas sim Contra os ensinamentos Falsos Da igreja católica Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus E eu estou falando isso Dona Carla Bailarim Porque eu já fui um católico Durante 21 anos Da minha vida Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Eu fui católico Durante Olha irmã Se eu tivesse condições Carla Bailarim Eu repartiria sim Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus E eu ainda do meu pouco Eu faço para a glória Senhor Jesus Reparto sim Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Do pouquinho Que eu tenho reparto Mas a igreja católica Não reparte não Amém Vai dar uma olhadinha Na história Da igreja católica Carla Bailarim Antes de você Estar afirmando Que tem alguém aqui Que está com discurso De ódio Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus E dá uma olhadinha lá Dá uma olhadinha Na história Veja certinho Confere com a escritura Sagrada Com a palavra de Deus Antes de você estar Tentando afirmar Que alguém aqui Está com discurso De ódio Não Aqui nós pegamos A verdade Amém Se você não aceita Dona Carla Bailarim Eu não posso fazer Nada por você A não ser Orar pela sua vida Para que Deus Venha abrir os seus olhos Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Amém Então Se atenha mais A palavra de Deus A escritura sagrada Que Cristo vai esclarecer Amém Levanta-te Dentro dos mortos Carla Bailarim E Cristo Te esclarecerá Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Amém Eu do meu pouquinho Procuro Ajudar sim Gostaria de fazer Até mais Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus E para seu governo Não sorrir Como você pensa Que eu sou Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Não Eu não estou cometendo Crime de calúnia não Irmã Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Eu tenho Eu tenho conteúdos Aqui irmã Históricos Que comprovam Sobre a inquisição Romana Amém Isso é história Amém A história da humanidade Confirma a inquisição Romana Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus A inquisição romana Foi a maior perseguição Contra os cristãos E isso A igreja católica romana Jamais vai falar Jamais Amém E eu não estou espalhando Ódio E se a irmã Continuar E se você continuar Falando isso Eu vou ter que te bloquear Aqui do canal Amém Eu vou te bloquear Do canal Se você continuar A falar uma coisa Que eu não estou fazendo O que eu estou fazendo aqui É pregar a palavra de Deus Queira a igreja católica Ou não Amém Porque pregar a verdade Nem sempre Eu vou agradar todo mundo Amém Falar a verdade Carla Ballarin Não é espalhar ódio não É abrir os olhos Das pessoas Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Se você não se sente satisfeita Com o que eu estou pregando aqui Pode sair agora do canal Amém Pode sair agora Não tem problema nenhum Mas essa palavra Vai falar com você Essa palavra Vai te incomodar Glórias a Deus Glórias a Jesus Amém Santo é o nome do Senhor Então Vai ler um pouquinho Mais de história Da inquisição Da inquisição Da igreja católica E você vai saber Do que eu estou falando Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus 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 ele não perdeu Tempo caluniando Isso é verdade Irmã Só que quando Jesus Tinha que falar a verdade Ele falava Tá Assim como a passagem Que eu acabei de ler aqui Em São Marcos 7 5 ao 8 Não sei se a irmã Conseguiu acompanhar A leitura Jesus Ele estava denunciando Aleluia O que os fariseus Os saduceus Faziam Com os outros Eles pregavam A tradição Dos homens Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus E Jesus Censurou eles Gravemente Amém Demonstrar amor Carla Bailarim Nem sempre Amém Tudo bem irmã Tudo bem Você pode fazer O que você quiser Se você quiser Me denunciar Pode me denunciar Eu não tenho medo De advogado não Até porque Eu tenho um advogado Eu tenho um advogado Que é o Senhor Jesus De Nazaré E é ele que me defende De todo mal Amém Se você quiser Pode denunciar Amém Pelo meu Jesus Carla Bailarim Eu estou disposto Até ir para a cadeia Tá bom Que Deus abençoe Sua vida Em nome de Jesus Amém Que Deus abra Seus olhos Carla Bailarim Porque é triste Amém Bom Se você está entendendo Assim Aí é contigo Tudo que eu falei Aqui Foi baseado Dentro da palavra De Deus Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Então Eu pelo meu Jesus Estou sujeito A enfrentar um tribunal Sim Amém E eu vou levar O meu argumento De defesa Que é a Bíblia Sagrada Se você não aceita Carla Você veio aqui Pelas suas próprias pernas Amém Você veio aqui Pelas suas próprias pernas Amém Só que eu não vou Me calar não E não vai ser você Aquela bailarinha Que vai fazer eu ficar quieto Amém Enquanto eu estiver aqui Eu vou pregar a verdade Queira você Ou não queira Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Porque Falar a verdade Nem sempre vai agradar Todo mundo Nem sempre Vamos ter pessoas Que vai se agradar E você não vai ser a primeira Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Você não é a primeira Pessoa que aparece aqui Me censurando Aqui no meu canal Não Amém Você veio aqui Carla Balarim Com as suas próprias pernas Amém Você veio aqui De livre e espontânea vontade Você Aleluias Vai querer denunciar Carla Balarim Uma coisa Que está escrito Nos anais da história Que é a inquisição Você como advogado Devia ler um pouquinho mais Viu Sobre a inquisição Sobre a inquisição Da igreja católica Amém Você devia ler um pouquinho mais Sobre a inquisição Que matou mais de 25 milhões De cristãos genuínos Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Então A igreja católica Matou 25 milhões De pessoas Então Por que a igreja católica Não fala sobre isso Carla Balarim Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Isso daí a igreja católica Nunca fala Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus 25 milhões de cristãos Foram mortos Amém Isso é uma demonstração De amor muito grande Que a igreja católica Tem pelas almas Que tiveram Por aquelas 25 milhões De almas Amém E eu não sei Se você é católica Se você é ateia Ou quem você é Amém Mas Se você é advogado Se você vai me denunciar Amém Então faça isso já Faça isso já Porque eu não tenho medo De advogado não Tá Eu tenho um advogado No céu Que é Jesus E ele vai me defender De todo mal Queira você Ou não queira Amém E eu não vou parar De falar a verdade aqui Amém Você veio Para as suas próprias pernas E você veio aqui Para Para ouvir a palavra de Deus Carla Balarim Deixa eu falar com você agora Agora eu vou falar Você não vai falar mais Amém Glória a Deus Glória a Jesus Amém Então se você Se você Eu acredito que nem você Nem advogado é Amém Glória a Deus Glória a Jesus Então Deixa eu falar uma coisa Para você Amém Enquanto eu estiver respirando Enquanto eu estiver Fôlego de vida Carla Balarim Eu Vou pregar a verdade Queira você Eu não queira Amém E se você quiser me denunciar Pode denunciar agora Amém Pode me denunciar agora Glórias a Deus Glória a Jesus Me fale mais sobre a inquisição Então Carla Balarim Já que você se diz advogado Porque eu acho que o advogado Os advogados sabem sobre a história Da inquisição Da igreja católica romana Calúnia 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 A inquisição A inquisição é uma calúnia Então vai ler um pouquinho mais de livro Minha filha Vai ler um pouquinho mais de história História do mundo Amém Vai ler um pouquinho mais sobre a história da humanidade E veja lá que a inquisição Da igreja católica romana Matou mais do que Adolf Hitler Na segunda guerra mundial Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Até o Papa João Paulo II reconheceu os crimes Da igreja católica romana Enquanto ele era vivo Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Entendeu E pra mim Carla Balarim Você veio aqui com as suas próprias pernas Amém Você veio pra ouvir a verdade Agora se você não aceita Você pode sair agora Pode sair agora do canal Sem problema nenhum Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Se você veio pra ouvir a verdade Amém Fique à vontade Mas se você veio pra criar confusão Você vai ser bloqueada imediatamente Amém Você vai ser bloqueada imediatamente Porque já que você gravou a live Já que a live vai ficar disponível aqui Você pode me Você pode Carla Balarim Pode me processar à vontade Eu não tenho medo de advogado Amém Isso aí chama-se Cegueira espiritual Eu não falei mal da testemunha de Jeová Eu preguei a verdade Eu prego a verdade Moça Eu prego a verdade Eu prego baseado na palavra de Deus Eu não tô falando de mim mesmo aqui É Deus que tá me usando pra falar Se você não aceita o que eu prego Pode sair Fique à vontade Bom Já que Se isso tá sendo uma ameaça Então é o que eu vou fazer agora Dá licença Pronto Eu não tenho medo da ameaça não Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Pronto Pronto Meus irmãos Deixa eu dar uma respirada um pouco aqui Porque É complicado Quando a gente tá Eu já até imaginava que isso ia acontecer Amém Glórias a Deus Eu imaginava que ia entrar alguém aqui pra Criar tumulto Amém Meus irmãos Mas eu tô tranquilo Porque a palavra de Deus foi pregada Não tenho medo de processo Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Aqui A gente fomos levantados por Deus Pra pregar a verdade Pregar a verdade pra muitos é falar mal Né Falar mal Né Aproveitar que ela tá bloqueada Que ela vai me escutar Porque ela já falou demais É Falar mal Carla Bailarim Já que você tá me ouvindo agora É Você falar uma coisa Que não é verdade Amém Agora A inquisição romana É uma verdade Que está Escrita nos anais Da história da humanidade Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Muitos protestantes foram mortos pela igreja católica Amém John Huss Foi um Que protestou contra a igreja católica Ele também foi morto Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Martinho Lutero Foi Foi um protestante Que foi perseguido pela igreja católica Depois que ele elaborou As 95 teses De Martinho Lutero Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Glórias a Jesus Aleluias Vai ler um pouquinho de livro Vai ler um pouquinho de história Né Já que você se diz Advogada Advogados Né Geralmente Tem que saber sobre isso Né Tem que ter um pouquinho de conhecimento Sobre a história da humanidade Né Glórias a Deus Glórias a Jesus Amém Amém Meus irmãos Meus irmãos Isso é só o começo Amém Isso é só o começo Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Pelo menos Jesus Estou disposto a perder a minha cabeça Se for Se for necessário Amém Obrigado Madriano Deus abençoe Verdade E quem não E quem não aguenta Escutar a verdade Pode sair Comigo vai ser assim Glórias a Deus Glórias a Jesus Quem não aguenta Escutar a verdade Pode sair do canal agora Amém Eu acho engraçado Sabe meus irmãos Eu tenho que dar risada Eu mesmo posso citar aqui Vários artigos Jurídicos aqui Qualquer um vai pensar Não O meu irmão Marlon É um advogado Eu não tenho medo de advogado Não meus irmãos Amém Vou estar aqui esperando Quando aqui vim o processo Contra mim Irmãos Olha Glórias a Deus Glórias a Jesus Então Glórias a Deus Glórias a Jesus Eu Eu Diante de Deus Amém Amém Carla Bailarim Você não é mais inocente Amém A partir de hoje Glórias a Deus E eu Né Do seu sangue Estou livre Glórias a Deus Glórias a Jesus Eu sei irmão Aqui ninguém caluniu ninguém Mas tem pessoas que Que são usadas Pelo capiroto Que estão sendo usadas Por satanás Que Às vezes Meus irmãos Satanás é terrível Às vezes não Sempre Eu estou tentando aqui É Deve ser isso Amém Não Não De forma nenhuma Meus irmãos Eu vou contar um testemunho aqui Glórias a Deus Glórias a Jesus Meus amados É Eu estou tentando aqui Me recuperar Amados Porque Não é fácil não Não é fácil não Meus irmãos A gente lidar com pessoas assim É complicado A gente tem que ter Bastante paciência Amém É Deve ser Uma TJ Aí Né Uma TJ Sei lá Não não Irmão Eu estou tranquilo Irmão Não estou Intimidado não Isso 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 daí Irmãos É só o começo Isso aí é só o começo Da obra que o senhor Tem a fazer Amém E semana que vem Em nome de Jesus Meus amados irmãos Segunda parte Glória a Jesus Glória a Jesus Como diz nossa irmã Laninha Almeida O diabo se levanta E é para cair Amém Para mim mais me importa É obedecer a Deus É obedecer a Deus Do que aos homens Amém Glória a Deus Glória a Jesus Pregar a verdade É o maior ato de amor Falar a verdade É o maior ato de amor Com o ser humano Com o próximo Amém Meus irmãos Então eu estou Tranquilo Glória a Deus Glória a Jesus Vai dando glória Pode dar glória Pode dar glória Pode dar glória Pode dar glória Igreja Oh aleluia Glória a Deus Por isso Oh maravilha Glória a Deus Glória a Jesus Pode dar glória Igreja Pode dar glória E ficar aí Glória a Deus Glória a Jesus Amados É O evangelho É isso mesmo O evangelho É isso mesmo Meus amados O evangelho É isso mesmo Amém É Glória a Deus Glória a Jesus Meus amados É sofrer pelo amor de Cristo É sofrer afronta É sofrer isso daí Glórias a Deus Glórias a Jesus E eu não tenho medo De ameaça Seja de quem for Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Não tenho medo De ameaça Amém E essa live Vai ficar aqui no canal Vai ficar aí no canal Vai ficar aí no canal Só se o YouTube Remover Daí é outra coisa Mas como eu estou No YouTube Vanset Amém Glória a Deus Glória a Jesus Aleluia Pois é Pois é A gente também tem que Muitas das vezes A gente tem que se preservar Um pouco Sabe Meus irmãos É Falar Viu Irmão Giliard Falar até o papagaio fala Amém Falar até o papagaio fala Que é advogado Amém Falar até o papagaio fala Eu quero ver Mostrar que é mesmo Amém Glória a Deus Glória a Jesus Amém Glória a Jesus Já bloqueei ela aqui Já meus irmãos Vamos Amém Fazer o apelo Dessa noite Para as almas Que querem aceitar Jesus Você Meu grande amigo E amiga católica Você ouviu a verdade Você não é mais inocente Amém Glórias a Deus Glória a Jesus Eu quero convidar você Aceitar O nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Nesta noite Amém Glórias a Deus Glória a Jesus O único Deus A quem nós devemos Adorar O único Deus A quem devemos Dar honra Glória E louvor Para todos Sempre Amém Glórias a Deus Glória a Jesus Jesus Cristo Quer te libertar Aleluia Das imagens Cultura Dos terços Isso não agrada A Deus Amém Aleluia Deus Quer que os seus Adoradores O adorem Em espírito E em verdade Conforme João 4, 24 Amém Vamos Fazer a oração De confissão Para estar aceitando A Jesus Como O seu único E suficiente salvador De sua alma Pare do que você Está fazendo agora E repita comigo Essas palavras Dizendo assim Senhor Jesus Eu te aceito Como meu único E suficiente Senhor Amém Amém Jesus Glórias a Deus Aleluia Você crente desviado Crente desviada Você que está longe Da casa do Pai Eu quero Eu quero te convidar Eu quero te convidar Eu quero te convidar você A aceitar A Jesus Como seu único Você se reconciliar Com Jesus Amém Pare do que você Está fazendo agora E repita comigo Essas palavras Dizendo assim Senhor Jesus Eu me conserto Com o Pai Com o Filho E com o doce Espírito Santo De Deus Me perdoa De todos os meus pecados Que até aqui cometi Escreve meu nome No livro da vida E sela com teu sangue Senhor Jesus Me ajude a ser um crente fiel Até o último dia Da minha vida Ou Até o grande dia Do arrebatamento Em nome de Jesus Amém E amém Jesus Glórias a Deus Glórias a Jesus Amém irmão Vamos estar orando sim Vamos estar orando sim Amém Irmãos Vamos estar fazendo oração Irmão Ademir Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Vamos estar orando Amém Aleluia Glórias a Deus Verdade irmão Levando a Tônia Vamos orar Para o nosso irmão Ademir Dias Irmãos Vamos orar Irmão Ademir Dias Quero que o irmão saiba Que Jesus Cristo Está aqui para alegrar o irmão Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Porque Aleluia Na presença do Senhor Irmão Ademir Dias Até a tristeza salta de alegria Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Vamos orar meus irmãos Para o irmão Ademir Dias Vamos orar Vamos buscar a Deus Neste momento Pela vida do nosso irmão Amado querido Pai Pai Celestial Pai querido Em nome de Jesus Senhor Quero estar te apresentando Meu Deus e meu Pai A vida do nosso irmão Ademir Dias Dos santos Senhor meu Deus e meu Pai Que o Senhor Venha estar abençoando Meu Deus a vida do teu servo A vida do Aleluias Do teu filho Ó Deus Todo poderoso Venha estar ó Pai Aleluias Venha estar ó Pai Aleluias Abençoando a vida do seu filho Do seu servo Senhor meu Deus e meu Pai Venha estar tirando Toda a angústia e tristeza Deste coração ó Pai Ó Deus Que só o Senhor Pode ó Pai Conhecer ó Pai Nesta noite Ó Ramandagasurimikantalabaya Que o Senhor Venha estar ó Pai Aleluias Glória a Deus Nos ajudando ó Senhor Aleluias A cada dia mais ó Pai Aleluias Pregarmos a tua santa E verdadeira palavra Papai Ó Rei da glória Deus querido Vai alegrando Esse coração ó Pai Vai alegrando Ó Deus de glória Vai alegrando Esta alma Esta vida Vai dando graça Meu Deus e meu Pai Para que ele venha estar ó Pai Alabraçurimikantalabaya Estar pregoando A tua santa doutrina Pai Ó Rabassurimikantalabastéria Vai Senhor Ó meu Deus e meu Pai Fazendo a tua grande obra Na vida dele Papai Ó Deus de glória Deus de poder Em nome de Jesus Ó Pai Eu te louvo Ó Deus Eu te louvo E te dou graças Ó Pai Por tudo que o Senhor Tem nos dado Ó Pai Ó Senhor Ó homens papai Sim meu Deus e meu Pai Ó Jesus de glória Jesus tremendo Vai fazendo a tua grande obra Papai Vai fazendo a tua grande obra Meu Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pai Vai visitando essa moça Pai Essa cara bailarim Meu Deus Vai libertando ela Da fúria do diabo Meu Deus Meu Deus Vai tirando Meu Deus Este espírito de contenda Deste coração Papai Vai Senhor Meu Deus e meu Pai Derrubando por terra Esse demônio Meu Pai Vai derrubando Papaizinho querido Alabraçure Me canta Alabastéria Vai Senhor Meu Deus e meu Pai Alabraçou Minha nagastéria Arrai Ó Deus Vai botando por terra Derrubando Meu Deus e meu Pai A fúria do adversário Meu Deus e meu Pai Que tem usado pessoas Que estão dando lado Meu Deus e meu Pai Para Satanás Ó Deus de glória Em nome de Jesus Vai queimando Vai queimando Jesus Vai queimando Este demônio Ó Pai Em nome de Jesus Sai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Glórias a Deus Glórias a Jesus Aleluias Confirma ó Pai A tua bênção ó Pai Confirma a grande vitória Ó Pai Aleluias Glórias a Jesus Santo é o nome do Senhor Vai Senhor Meu Deus e meu Pai Fazendo a tua grande obra Pai Nosso meio Em nome de Jesus Amém E amém Jesus Graças a Deus Glória a Jesus Santo é o nome do Senhor Amém meus irmãos Glórias a Deus Glória a Jesus Santo é o nome daquele que vive E reina pra todo o sempre Amém meus irmãos Louvado seja o nome de Jesus Meus amados irmãos Que Deus em Cristo Jesus Abençoe a todos Amém Glória a Deus Glória a Jesus Lembrando aos irmãos Que quinta-feira Temos a nossa rádio Louvores de Sião Amém A partir das 21 horas Amém 21 21 e 30 Vamos estar ao vivo No nosso segundo canal Na rádio Louvores de Sião Amém Glórias a Deus Glória a Jesus Sábado Vamos estar iniciando Uma nova campanha Amém Glórias a Deus Creio que até sexta-feira Vamos estar divulgando Essa campanha Para a glória Do Senhor Jesus E creio que Deus já está Aleluia Já mostrando Qual campanha Que vamos fazer Amém E vamos estar incluindo A nossa amiga Carla Bailarim Nessa campanha Amém Glórias a Deus Glória a Jesus Os irmãos já vão entender O porquê Amém Glórias a Deus Glória a Jesus Irmãos Eu estou feliz No Senhor Glórias a Deus Glória a Jesus Eu só não vou dar um grito De glória a Deus Aqui porque tem gente Dormindo Mas a vontade é tanta Meus irmãos Dá um glória a Deus Meus amados Olha Eu me senti honrado Nessa noite Eu me senti honrado Por Deus Nessa noite Por passar Tamanha afronta Tudo por amor Ao Senhor Glórias a Deus Eu me senti honrado Para mim uma honra O que aconteceu hoje Glórias a Deus Glória a Jesus Meus irmãos Olha Louvado Louvado seja o nome Do Senhor Pois é Meu irmão Você vê que ela Além dela Além Além dela não conhecer A função que ela ocupa Também não conhece Muito de celular não Se ela está gravando Uma live Que dá para fazer download É verdade Mas enfim Deixa para lá Deixa para lá Amém Hoje eu estou feliz No Senhor Amém Glórias a Deus E que eu acertei Que vai aparecer mais ainda Mas eu já estou Tranquilo Glórias a Deus Glórias a Jesus Amém Amém meus irmãos Que Deus Em Cristo Jesus Abençoe a todos Os irmãos e irmãs Os irmãos Se inscrevam Aí nos canais De Sã Doutrina Amém Glórias a Deus Glórias a Jesus Glórias a Deus Glórias a Jesus Glórias a Deus 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 Glórias a Jesus Glórias a Deus 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 Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, amém, glórias a Deus. E terça-feira, bem lembrado, irmã Ledione Coelho, irmã Ledione Coelho, sempre atenta aqui na programação da Igreja Pentecostal do Filho de Deus aqui do Paraná. Terça-feira, segunda parte do ensino sobre catolicismo romano, queira alguns ou não queiram, eu, irmão Marlon Ricardo Bege, da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, se assim Deus permitir, claro, estarei aqui, aleluias, ao vivo, para estar ministrando a palavra de Deus com o maior sorriso no rosto, aleluias, com o maior sorriso no rosto e com Jesus Cristo do coração, amém. Glórias a Deus, glória a Jesus, para a vergonha de Satanás, amém, aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor, louvado seja o nome daquele que vive e reina para tudo sempre, amém. Meus irmãos, que Deus e Cristo Jesus abençoe a todos, aleluias, louvaste no nome de Jesus, aí está o canal do nosso querido irmão, pastor Evandro Antônio Quirino, que também sempre está pregando a palavra de Deus, pregando a verdade, queira, TJs ou católicos que não queiram, estamos pregando a verdade, amém. Glórias a Deus, glória a Jesus. Que Deus e Cristo Jesus abençoe a todos, quem vos despede é seu irmão em Cristo, irmão Marlon Ricardo Bege, da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, aqui do Estado do Paraná. Deus abençoe a todos, fiquem todos na mais perfeita paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.